Quero cantar pra você Quero juntar minha voz matinal Aos restos dos sonhos noturnos E aos cheiros domingueiros Que ainda apoiam na casa e em você Para que junto com o café e o pão se dê O milagre de ouvir latir o coração Ou quem sabe algum projeto, uma lembrança Uma saudade à toa Venha nascendo com o dia numa boa Está com você na primeira brasa do cigarro No primeiro jogo da torneira Nos primeiros aprontos de um guerreiro de manhã Para que saias com alguma alegria bem normal Que dure pelo menos até você comprar e ler O primeiro jornal E um campeão da torneira bem normal É umaurança Emadımos que não elas me deixam